E aí, nação cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, trazendo um vídeo especial aqui, né? A estreia do Edu aí, e ele já fez um gol aí com 15 minutos, né? Infelizmente veio a virada, mas o Edu fez o gol aí, então vou deixar registrado para vocês aí. Mas antes, deixa o like aí, que é muito importante, né? E bora para o vídeo, valeu! Esse primeiro jogo anova para quebraria! Ele está aburrido! Eduwardou! 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 Ele vai ver! Ele vai ver, a feta acima de fraco warm water ou é melhor isso, madame com a necesita im appliancesu? Ci é aqui? Está a feta actualmente. Até agora, tem algo que vai ver no arrastar. Não tem algo que não tem! Não tem algo! Certo! Certo! Certinho em naval! Certinho em naval! Certinho em naval! Certo! Certinho em naval! Aleuto ali atrás di Panzangira! Certo 나와 com vходит completo! аемun isso! E aí